Oh, oh, oh Se você quiser Se você quiser Se você quiser Se você quiser Eu posso te ajudar Feitar tua porta Não acredite em errar Se você quiser em cor Eu posso falar Pra nem mandar me ver no postar Se você quiser Se eu quiser A세리a pra chase, vamos Desde onde nós Desde onde nós Desde onde nós Agoraorme tá E eu não faço entender por dentro dessa canção Mas você vai ser marido, eu encarnido Eu encarnido Eu encarnido Eu encarnido Oh, 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 oh Valeu, cama de jornal Morreu, rock, tricomisão Eu encarnido